Olha aí pessoal, esse aqui é o resultado do nosso bolo de mousse com cereja e olha que lindo que ele ficou. Quer ver o passo a passo? Continue ligadinhos que o nosso vídeo já vai começar. Bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final, né? Porque a gente vai preparar um delicioso recheio para as nossas cerejas, mas pode ser para o abacaxi, pode ser para o morango, pode ser para o pêssego, para aquilo que você quiser. Raspinhas de chocolate, tá pessoal? É uma base muito gostosa, muito fácil de fazer para bolo no pote, para você rechear a sua torta aí na travessa. Pessoal, fica muito gostoso mesmo. Então, bora lá! E convido a você que está passando aí e ainda não se inscreveu, se inscreve aí, são mais de mil vídeos aí cheios de novidades aguardando por vocês. Esse aqui será uma montagem, eu recheio, né? E vou cortar para vocês, é claro. Mas tem vídeo de batimento de chantilly, vídeo só de massa, vídeo só de recheio, vídeo de docinho, muita coisa bacana mesmo, especial para vocês. Então, vamos começar o nosso vídeo. E aqui, pessoal, eu tenho 200 gramas de leite condensado, ou meia caixinha, meia latinha, precisa estar gelado, tá pessoal? Então, geladinho aqui, meu leite condensado, aproximadamente, né? Porque a caixinha não vem 400, nem a latinha. Então, 200 gramas. Vamos utilizar também para essa receita 250 ml de chantilly geladinho também. Então, a nossa receita aqui vai tudo gelado. E aqui, um toque especial de nata. Então, aí você vai falar, vai ter o que substituir? Não. Pessoal, aqui não tem substituição, tem que ser a receita, é essa mesmo. Porque se você colocar mais chantilly, vai ficar um bolo de chantilly. E aqui, o que está dando, que vai dar um sabor, né? É a nossa nata aqui. Aí, a marca que vocês encontrarem aí, na região de vocês. Pronto aqui. E agora aqui, vamos bater, deixa eu separar aqui o material aqui. Vamos bater até um ponto bem firme de chantilly. Começa devagarzinho e a gente vai batendo aí. Vamos bater, deixa eu separar aqui. E vamos ver aqui o ponto, se é esse. Deixa eu passar a espátula e já falo para vocês se já está no ponto. Vai ser um ponto firminho aqui, ó. É esse aqui mesmo o ponto, tá? Fica uma delícia. Quem quiser cobrir bolo, também pode, né? Mas aqui, no caso, o nosso vai ser para recheio. Então, bora lá rechear prontinho. 200 gramas de cereja, ou se vocês quiserem um pouquinho mais, fica a critério de vocês. E hoje, a cereja do bolo vai entrar como recheio aqui. Ai, quem gosta aí? Vamos falar, é um prato cheio de delícia. E o nosso recheio aqui está prontinho, ó. Olha como é que fica firme. Pessoal, fora o sabor, fica incrível. E vamos rechear o nosso bolo agora. Esse bolo aqui é um bolo, uma assadeira de 20 por 7, tá, pessoal? É uma receita de 3 ovos. Olha a nossa massa. Que faz aquele barulhinho delicioso. Massa fofinha e estruturada também. A gente inicia aqui, lá no fundo da nossa assadeira. Pessoal, essa assadeira aqui não é uma assadeira de 20 por 7, tá? Como é um bolo de mousse, normalmente os bolos de mousse acabam ficando um pouquinho mais altinhos, né? Então, é interessante se você tiver aí uma assadeira um pouquinho mais alta como essa. É muito bacana a gente ter. Porque o bolo de mousse, aí ele fica... Na hora da gente desenformar, tirar da assadeira, pra quem monta numa assadeira, é claro, né? Vai ficar super bacana. Ele fica retinho, facilita a decoração e o visual também fica fantástico. E aqui, pessoal, fiz uma caldinha de leite condensado. Ah, e a caldinha da cereja? Um pouquinho só, tá? Não nada pra não ficar enjoativo, não. Mas pra quem gosta de cereja, é muito gostoso. Pessoal, aqui a gente vai acrescentar aqui a metade da nossa mousse. Nossa mousse, ele vai se adaptar a qualquer fruta que você colocar aí. Bombom. Ai, pessoal, chocolate. Então, assim, pode ficar à vontade aí no seu recheio. Com as costas da colher, eu ajeito aqui a mousse. E o nosso bolo vai pra geladeira por pelo menos seis horas, tá, pessoal? Ou de um dia pro outro. Aí fica a critério de vocês. Mais uma parte aqui de massa. Ó, acertando o saquinho. Esse saquinho aqui é aquele rolo de mercado que vocês compram. Eu compro ele um pouquinho mais, maiorzinho, né? Do que aqueles de, aqueles pequenininhos. Porque assim ele cobre a minha assadeira todinha, tá? Ai, pessoal, esse cordonato aqui foi presente de uma aluna aí de um curso. Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Ai, olha só. Até bordadinho ele, veja. E aqui o restante aqui da nossa mousse, ó. Pessoal, a quantia de cereja também pode ser maior ou menor. Às vezes você quer misturar cereja com outra, fazer um tropical, né? Também fica muito gostoso também. Mas procure sempre deixar a sua cereja, o seu pêssego, tudo peneiradinho, tá? Não coloca assim direto no seu bolo, não. Misturando o caldinho, né? Pra não ter perigo de desandar aí o seu bolo. Então, sempre peneiradinho. A gente consegue aí acertar no recheio. E o recheio fica muito bom. E olha até onde chegou aqui o nosso bolo. Por isso que eu falei pra vocês de montar numa assadeira um pouquinho mais altinho. Ó. Puxando, puxando aqui. E acertando. E a dona vaca está berrando ali. Cadê o seu neném, né? E aqui eu me desço aqui novamente. A caldinha pode ser neutra também. Eu usei com a caldinha do cereja pra acompanhar aí o nosso bolo, né? Mas você pode fazer só leite condensado e água. Você pode colocar alguma essência também. Aí fica a critério de cada um. Pessoal, o nosso bolo está umedecido já. Agora eu só acerto aqui a embalagem. Procure sempre deixar seu bolo sempre muito bem fechadinho, tá? Geladeira por seis horas ou de um dia pro outro. E volto decorando pra vocês. Pessoal, a gente já segue o resultado aqui do nosso bolo. Pronto. Porque eu pego um pouquinho de ar, por isso que ele demora um pouquinho pra sair da assadeira. E olha aí, pessoal, depois de seis horas. Então agora é bico, um ar aqui. A cor aqui é um pouquinho de rosa. Que eu fiz aqui com o pink. E olha como a gente distribui o chãozinho aqui no nosso bolo. Pode ser o bico que vocês fizerem ali. Esse bico também ajuda bastante. É apenas chantilly, não é chantilly que eu utilizo. Pronto aqui. E agora já vamos alisar. Venho com a espátula alisadora que dá de um bolo do ladinho aqui, ó. Ó. Então, nessa posição do lado, a gente tem o chãozinhozinho, olha isso, ó. Essa aqui eu venho aqui tirando aqui o excesso aqui. Então toda vez que eu passo, eu venho na tigela ou no prato, alguma coisinha, a gente vai tirando o excesso aqui, ó. E do mesmo jeitinho, é encostar aqui, ó. E ir girando. Pra que se forme o desenho, ó. E a gente não tire muito chantilly, não. E olha aí, pessoal, que lindo que fica. E olha que o excesso aqui é bem pouquinho, o mesmo que a gente tira. E aqui o mesmo trabalho aqui, ó. Vou fazer um trabalho de bico aqui na bordinha desse bolo. Pronto aqui. E agora já vamos pra balinha, sempre nessa posição aqui bem, ó. Com a pontinha bem viradinha aqui no nosso bolo. E bem na pontinha aqui, ó. E vamos fazer um babadinho lindo aqui, ó. Girando a bailarina e apertando aqui a nossa manga de confeitar. A gente vai aqui... Não tem importância do rasguinho ali, porque depois a gente vai voltar e acertar. Porque pode acontecer em certos momentos de fazer ali, ó. A gente vai vir com o bico, fazer um outro trabalhinho lindo também. Pronto. E olha aí. E agora vamos ajeitar essa imperfeição. O bico 35. Tem dia que a gente fala assim, meu Deus, olha que lindo que tá ficando, não faz um rasguinho. E tem dia que acontece. Pronto. E hoje foi o dia. E agora a gente vem aqui com as rosetinhas do bico 35 pra acertar, fazer o acabamento. Então não precisa ficar apavorado que a gente conserta. A gente ajeita. Que tudo é feito com carinho, tudo é feito com amor. No fim, tudo dá certo. Aqui, pessoal, ficou um aqui, ó. Pronto. Sim, e vamos com o acabamento também na base do nosso bico com ele com 35, ó. Então é um ezinho pro lado de dentro e um pro lado de fora. Ah, pra dar um charme aqui total, né? E olha aí como que ficou aqui o nosso bolo, pessoal. E vamos continuando com os detalhes, né, pessoal? Então bora lá. Aqui eu vou fazer rosetinhas, pra mim ajeitar a cereja do bolo aqui. Ai, pessoal, eu fiz duas. Aqui eu fiz as rosetinhas e agora aqui a gente vai espalhar aqui as nossas cerejas. Cerejinha que eu fiz, ah, sim, porque já estão perto aqui do carnaval. Eu fiz essa aqui toda estampadinha com glitter. Sim. E essa aqui ficou, acho que eu vou colocar ela bem perto da outra aqui, né? Ah, sim. Eu fiz duas só. Porque as outras são as meninas do bolo. Não podia faltar elas aqui no bolo, né? As cerejas do bolo. Sim. E eu fiz duas douradas ali, pra serem diferentes. Ali de com o bolo, a nossa mousse aqui. E aí, quem gostou da cereja dourada, a gente tem que, de vez em quando, fazer alguma coisa diferente, né? Eu adoro a dona cereja. Então, por isso que eu coloquei as outras normais, vamos falar assim. Ah, mas de vez em quando a gente precisa inovar, né? Então, uma sugestão pra vocês aí. Eu passei a cereja no glitter, tá? E tem outras cores também. E olha o resultado aqui, nosso bolo de mousse. Mostro pertinho aí pra vocês, de pertinho, como é que fica linda a dona cereja. Também dado um banho de carnaval, vamos falar assim. Mas não é banho de carnaval não, fica muito lindo mesmo esse glitter. Pessoal, muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E olha que super mega recheado o nosso bolo. E olha que mousse linda. Esse aqui ficou por seis horas aqui na minha geladeira. Então, fica demais, demais. Olha a dona cereja. E o nosso bolo aqui pra vocês. Gostaria muito de agradecer a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. Muito obrigada a todos. Peço perdão por não conseguir estar respondendo. Na medida do possível, eu estou respondendo. Mas sempre fica alguns sem resposta aí, pessoal. Então, por isso que eu procuro. Tchau. 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 Tchau.